Bom, nós falávamos de pandemia, portanto falávamos de coronavírus, que tem que ter toda uma preocupação, só que vocês viram, né? Essa noite, graças a Deus, uma chuva muito boa. As chuvas devem se repetir hoje, amanhã e depois, muito frequentemente, porque aí entramos, pelo jeito, na estação das chuvas. A TV, agora há pouco eu vi até nuvens, aí mais ao norte aqui, nosso aqui, significa dizer que vamos ter mais chuvas hoje, amanhã. Começa o acúmulo de água e, nesse período, com ele vem um outro problemaço, que é a dengue. Lembrando que a dengue fragiliza também a pessoa e, fragilizando a pessoa, você pode ser, além das próprias consequências da dengue, ela pode abrir um portal de entrada aí também para o coronavírus, né? A pessoa está mais vulnerável, está mais, enfim, está mais fragilizada. Mas não só por isso, vamos tratar principalmente da questão da dengue como um grande mal, que agora precisa ter toda a atenção. Nós tivemos a temporada passada em Matão relativamente boa, comparada a outras cidades que tiveram verdadeira epidemia. E, para que a gente repita isso, vamos precisar da atenção de todo mundo. É o assunto da reportagem de agora, do repórter, bem apropriadamente, por sinal, porque agora, essa noite, tivemos a melhor chuva desses últimos dias. E, daqui para frente, a tendência é essa. E água acumulada significa mosquito da dengue. E dengue significa o quê? Mal enorme à saúde da pessoa, por si só. E, mais do que isso, deixa a pessoa fragilizada para outros males entrarem também. Ou seja, tão importante quanto cuidar da pandemia, e temos que cuidar, é agora ficar atento com o mosquito da dengue. Assunto da reportagem do Beto Garcia, ao vivo aí no link. Muito bem, Daércio. Falamos ao vivo da vigilância sanitária aqui de Matão para falar sobre a dengue. Com a pandemia, é claro que o assunto dengue não foi tão discutido, como, por exemplo, foi o ano passado. É claro que a gente preferia estar discutindo a dengue, porque é bem mais fácil de se cuidar, principalmente se você que está em casa, colaborar com a vigilância. Nós estamos aqui com o Nelson Miguel, ele é diretor da vigilância sanitária aqui de Matão, para falar sobre esse assunto. Bem, Nelson, em virtude da pandemia, a dengue ficou um pouco esquecida, principalmente, não se comentou muito, em relação até à pandemia. Como que está Matão hoje, na situação da dengue? Tem alguns casos aqui em Matão? De que forma que está sendo feito esse trabalho? A população está colaborando? Bom dia, Nelson. Bom dia, Beto. Bom dia, amigo Daércio, a todos aí do estúdio, aos cidadãos da nossa cidade de Matão. Realmente, Beto, nós tivemos, no ano de 2019, nós contabilizamos 1.278 casos, e no ano de 2019, neste ano, nós estamos com 24 casos oficiais. É como eu havia dito para você, nós temos seis casos que não são oficiais, que são casos que vêm importados. A pessoa, ela acaba contraindo, e aí ela vem aqui em Matão, faz o teste, e acaba não sendo notificado. Então, a gente adapta isso como um caso importado. Então, oficialmente, nós temos 24 casos na cidade de Matão hoje, e a nossa preocupação é como o Daércio disse no início da reportagem, né? Com essa chuva, agora acumula, a água encalha no potinho, naquele vidro tombado ali. Então, a atenção, ela tem que redobrar, sim. A dengue, ela não contraiu o Covid nesse período, mas ela, com as pessoas, no seu isolamento social, cuidaram mais do jardim, cuidaram mais da residência. Então, é muito importante a gente agradecer a população matonense nesse momento, porque os números caíram, sim. Nós não paramos, o Departamento de Vigilância Sanitária, o controle de endemias, eles não pararam de trabalhar. Nós fizemos algumas, tivemos algumas restrições. No que nós chamamos de casa a casa, é quando nós patemos no portão e fazemos a inspeção na residência. Por questões da pandemia, nós não adentramos as residências, mas fizemos a panfletagem e fizemos a conversa com os munícipes, com os proprietários das residências. Isso foi muito bem aceito e o resultado está aí. Agradecer a população, porque são 24 casos. Eu presenciei, agora há pouco saiu uma equipe daqui, né, de meninos, rapazes aí, para as ruas. O trabalho que eles vão realizar agora é em relação a dengue? Correto. São duas equipes que saíram, você viu uma Kombi e o caminhão. O caminhão, ele é um trabalho que a vigilância faz. Ela passa em todas as borracharias do município e recolhe todos os pneus. Então, a pessoa tem uma borracharia, ele tem um comércio de borracharia, o descarte do pneu fica por conta da prefeitura. Nós temos que passar de lá, recolher e dar a destinação correta a esses pneus. E a outra equipe é a equipe da dengue, que sai para fazer as operações, a panfletagem. Como nós não temos nenhum caso hoje de dengue registrado, então nós não fazemos o bloqueio. O bloqueio é um munícipe deu entrada num endereço tal, num certo endereço. Esse endereço nós vamos para fazer o bloqueio. Num raio de 500 metros, nós fazemos o bloqueio, fazemos a inspeção. Aí nós tomamos todos os procedimentos das normas sanitárias para poder adentrar essa residência e não levar nem trazer o vírus do Covid. Vocês têm um levantamento hoje, dentro desses 24 ou 30 casos, como você disse, quais os bairros que... Tem algum bairro específico que está sendo mais afetado pelo mosquito da dengue? Os bairros mais afetados são os bairros que ficam próximos de córregos. A nossa preocupação é que os córregos, eles secam, eles não têm o fluxo de água. Então isso traz a água parada, material orgânico na borda. Então esse risco faz com que aumente os casos de dengue nesses casos. Acúmulo de material orgânico, que a pessoa acaba descartando o lixo e aí a água parada. Então você faz essa questão e aí a proliferação da dengue pode acontecer. E como vem acontecendo, são alguns pontos. Então próximos de riachos, lagos, córregos é onde tem mais incidência. Quando as pessoas ouvem que está controlado, com poucos casos, é natural que haja um relaxamento. Isso não pode ocorrer, né, Nelson? De maneira nenhuma, Beto. A gente está trabalhando com isso e hoje, de manhã, nós tivemos essa reunião, porque tivemos essa maravilhosa chuva aí, que tanto rezamos e aguardamos. E agora entra esse período. Então é necessário agora redobrar. Então agora vamos redobrar e vamos intensificar. E aí você já viu o pessoal saindo hoje também. E a terceira equipe que saiu, Beto, foi a equipe que faz a busca na questão de escorpiões, pragas nesse sentido. Escorpião, aranha, rato e também a outra equipe que saiu. É, muitos, principalmente o bairro Bom Jesus, Esperança, né, tem um local ali em que a proliferação de escorpiões cresceu muito, né. Isso também está sendo visto pela vigilância. Tá, está sendo visto. Nós estamos trabalhando nesse sentido. É, temos que iniciar, é como o Daércio sempre explana, nós temos que iniciar o trabalho com a população. Nesse sentido, ainda existe um descarte muito errado com relação a restos de matéria de construção, sofá, é descartado de maneira errada em lugares errados e isso dá uma proliferação de escorpião muito grande. Com esse calor que nós passamos, o esgoto, ele traz a barata pra fora do esgoto. Consequentemente, ela é alimento, é o principal alimento e o mais delicioso pro escorpião. Então, o escorpião segue essa barata e esse problema acaba acarretando o escorpião dentro das residências, né. Então, aí é onde acontecem os incidentes com picadas. Bom, é preciso sempre que a população continue colaborando, né. Você acabou de elogiar a população aí, é importante sempre que continue colaborando, né. Porque o mosquito da dengue tá aí, a doença tá aí. Tivemos algum caso mais grave aqui em Matão, que merecia um tratamento mais específico, Nelson? Graças a Deus, nós não temos registros, né. Se ele ocorreu, não chegou até nosso conhecimento, coisa que eu acredito que seja difícil. Mas nós não tivemos, não tivemos caso de dengue hemorrágica, só mesmo, o caso, aquele corriqueiro da dengue, que acaba derrubando a pessoa, ela acaba ficando acamada, mas aí com o tempo ela se recupera. Bem, nós estamos falando aqui com o Nelson, diretor da Vigilância Sanitária aqui de Matão. Deixa eu só pôr o retorno que acabou caindo aqui, Daércio. Ah, tá, perfeito. Enquanto isso, dou um minutinho pra você fazer um... Ah, sim, 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 sim. Eu vou perguntar aí, tem pergunta de ouvinte, tem também sobre caramujos, que agora começam a aparecer aqueles malditos caramujos. E aí, daqui pra frente, vocês vão acostumando, vai ter muita gente falando, tem caramujos aqui e tal, e eu já recebi aqui alguma observação a respeito de caramujos também, né. E a gente vai tratar sobre isso já em seguida. Voltamos aí, Beto, então, a pergunta que vem aqui do ouvinte aí, com você, Felipe Maniani. Muito bem, o ouvinte não quis se identificar, mas ele acaba perguntando sobre a vacinação dos animais neste ano, a vacinação contra a raiva. Contra a... Ah, agora será... Eu não sei se... Talvez não seja bem questão da vigilância, mas ele talvez possa responder aí também. Se você tem essa informação, acredito que sim, né? Pode sim, Daércio. Ah, pode, né? A vacinação contra a raiva, Beto, deste ano. Correto, Beto, Daércio e ao ouvinte. Daércio, como membro do Rotary Matão, eu posso lhe dizer que está suspenso. Como diretor da Vigilância Sanitária, nós ainda não recebemos, na parte do posto de saúde, ali com a diretora, a Ana Bopp, nós não recebemos ainda as doses de vacina. Por conta dos testes de laboratório, por conta da pandemia, não foi gerada a quantidade de vacina necessária para o nosso município. Então, esse ano, até o momento, e acredito que vai... Já está concretizado. Porém, pode ser que mude, né? E a gente torça para isso. Porque é um trabalho que o Rotary vem fazendo há muitos anos já com relação a essa vacinação. Então, infelizmente, até o momento não temos data para isso, porque nós não temos a vacina. Se a pessoa quiser, por conta própria, sobre os seus próprios custos, vacinar os seus animais, procure uma clínica veterinária, vacine, tem lá os custos e tal, você pode fazer isso até. Mas aquela campanha maciça lá esse ano, não tem... Aliás, já foi, inclusive, objeto de uma entrevista com o Douglas Macanhã, recentemente, e ele explicava, como ele está fazendo agora, a razão, que seria essa, né? Mas você pode vacinar seus animais por conta própria. Nesse caso, você procure aí o seu veterinário de confiança. Agora, eu comecei a observar, e posso estar enganado, mas pergunto a você que sabe mais sobre isso. Tem uma fase do ano, que aí o pessoal começa a falar dos tais caramujos. E eu já percebi que eles estão de volta, não é isso? Correto, Daércio. É cíclico, né? O caramujo, ele se reproduz mediante a matéria orgânica, né? Então, matéria orgânica, aquela parte mais úmida, aquelas folhas, né? Aquele amontoado de folhas, principalmente próximo a esses córregos que existem, é o ambiente ideal para a proliferação desses caramujos, né? E a erradicação desses caramujos, ela se torna um pouco mais complicada. Mas também está sendo iniciado o trabalho para isso. Até o momento, nós não temos, mas é como você disse, agora com a chuva, a umidade, a massa verde, né? Que a gente chama de massa verde ali, essa matéria orgânica é o ambiente ideal para a proliferação do caramujo. E nesse caso do caramujo aí, o que fazer a própria pessoa em casa, se ele reunir lá uma quantidade deles? Fazer o que com esse bicho? Nós indicamos que a pessoa pegue o cal, cal virgem, né? Esse cal usado em material de construção, coloque esses caramujos numa lata de 20 litros, num recipiente, jogue esse cal sobre eles, que aí ele vai erradicar essa praga. Joga a cal, a cal, né? É, a cal. Eu falei o cal aqui. A cal, né? Que é no feminino, é a cal. Joga a cal sobre eles. Isso, para poder fazer. Aí, com isso, você vai exterminá-los, né? Porque é o jeito que tem aí, viu, gente? Já, nossa, eu me lembro que uma vez aqui abriu uma opinião aqui das pessoas que faziam. Nossa, falar de tudo. Teve gente que falou para jogar até hidroxicloroquina aí, sabe? Tudo, doutor. Bom, Nelson, também tomando cuidados para não tocar, né, nesses animais no caramujo, né? Jamais tocar usando luvas, um saco plástico, correto? Correto. O trabalho de recolher o caramujo, geralmente, é um trabalho de pinçar, né? Você vai colocar uma luva, uma sacola, duas sacolas, você faz esse processo de pinçar e vai colocando nessa lata. Jogue o cal. O que nós orientamos é não ateir fogo. Existem pessoas que insistem em jogar álcool, jogar combustível e atear fogo nessa lata. A emissão dos gases, ela pode causar uma explosão e aí é como acender uma churrasqueira. Então, a gente não oriente a isso. Então, o extermínio, né, a eutanásia desses caramujos, ela parte a partir da utilização da cal. A utilização da cal que é utilizado no material de construção. Mas e se essa recomendação aí encontra entre os ouvintes alguém que é extremista, em proteção à natureza, vai dizer, poxa vida, mas não pode matar o bichinho e tal. Acontece que ele não era ativo, né? Vamos lembrar aqui, né, que esses caramujos vieram aí de alguns anos para cá, de uns 20 anos para cá. E por quê? Alguém tentou implantar aqui, parece que era uma empresa europeia aqui no Brasil, cultivo desses caramujos para fim alimentar. Seriam caramujos que seriam para... Escargô. Escargô, pronto. Que é o escargô. Não é bem essa espécie, mas ela se assemelhava e tal. Tinha um custo de produção muito menor. Muita gente comprou a ideia, comprou um tal de um kit lá que vinha com os caramujinhos e começou a criar para ganhar dinheiro no Brasil inteiro. Aí a coisa não deu em nada, todo mundo abandonou, estudo, soltou para o mato e os bichos estão aí perambulando e reproduzindo, porque são poucos os predadores dele, está certo? Exatamente, Dércio. São poucos os predadores, são mais os pássaros, né? Mas é uma praga urbana, né? Hoje ela é vista pelo nosso departamento como uma praga urbana, como são os pombos, por exemplo, que acabam se instalando. O caramujo é muito bem explanado por você aí. Foi uma experiência que não deu certo. Ela foi abandonada e eles se proliferaram, se reproduziram e estão aí dando trabalho para a gente. O pior é isso, né? E dizem que reproduzem em larga escala, né? Larga escala. Eles se reproduzem como os escorpiões. Em larga escala também, a reprodução deles é rápida e com isso acaba tendo essa infestação aí, muito rápido. Bom, a recomendação já está dada, então, de comum. Uma outra coisa que eu observei nas avenidas, e agora parece que mais ainda, eu vejo muitos formigueiros grandes lá. Tá bom que a formiga, acho que nesse caso, não implicaria, assim, num risco humano tão grande, ou quase nenhum, eu não sei exatamente. Mas, de qualquer modo, ela estraga a natureza, no caso, na quantidade que está aí, né? Porque são formigueiros enormes, viu? Que a gente vê, né? Há alguma atuação da secretaria, e no caso especificamente em relação a formigueiros, nas praças e também nos canteiros centrais, onde eu vi mais, por sinal, canteiro central. Temos sim, Dércio. Nós temos o nosso departamento, que nós fazemos, nós não fazemos o extermínio do formigueiro, porque ele faz parte da cadeia alimentar de outras, de aves, de pássaros, né? Então, ele faz parte da cadeia alimentar. Mas sim, Dércio, existem pessoas que têm reação alérgica a picadas de formiga, né? Então, existem pessoas que tiveram... Epa, caiu. Caiu o link aí agora, pelo menos o áudio caiu, viu, Beto? Que nós fazemos o mapeamento e vamos até o local para fazer o controle, principalmente em locais de praça pública, canteiros, marginal. Nós trabalhamos, sim, a partir do momento que nos são identificados, 33848865, ou até aqui na Rua Luciano Gandini 842, que é o antigo prédio do Colégio Objetivo, né? Como ponto de referência. Fazendo aqui no primeiro andar a solicitação, nós fazemos essa busca e vamos para cima, sim. Bem, vocês têm alguma pergunta aí feita por ouvintes? Samara? Não, por aqui só. Tranquilo, aí você também, Felipe. Darcio, o Elias mandou aqui no nosso WhatsApp. Ele falou que lá no cemitério tem bastante escorpiões. Com base nisso, gostaríamos de saber se a Vigilância Sanitária tem alguma informação sobre isso, se tem alguma ação que será realizada no cemitério para combater os escorpiões. Sim, com o fechamento do cemitério, com esse controle de acesso que nós tivemos no cemitério, dias dos pais, dia das mães, que foram datas que há um fluxo maior no cemitério, com esse fechamento, entre aspas, do cemitério, nós estamos fazendo um trabalho, sim, tanto de dengue quanto de escorpiões lá no cemitério, porque não foi autorizado por um período as pessoas fazerem a limpeza dos túmulos. Então, isso dava um acúmulo de material orgânico e isso também dava um acúmulo de escorpiões. Nós fizemos a detetização em todo o cemitério. Nós já fizemos a detetização e já trabalhamos com desbaratização, porém é cíclico. Nós fazemos e eles se escondem. A partir do momento que você faz uma detetização, o escorpião pode ficar até um ano atocado. Ele fica alojado, escondido, porque o veneno não age diretamente. Quando você aplica o veneno e esse veneno vai para o escorpião, aquela carapaça, aquela armadura dele não deixa. Então, a gente entende que para o veneno fazer efeito no escorpião, você teria que virar o escorpião de barriga para cima e aplicar o veneno nele para poder agir. Então, o veneno ele repele o escorpião. E esse pode ficar embernado aí por 12 meses, para você ter ideia. Então, é uma praga, é a maior que nós temos aqui para combater. Bem a propósito, Gilberto, só para você anotar aí uma próxima pauta, sabermos com a administração do cemitério, como será o dia de finados que se aproxima, quando as visitações são permanentes. Mas não precisa ser agora, não. Vamos fazer sob a forma de entrevista aí, viu? Hoje deverá acontecer uma reunião propriamente para isso, né? E depois a gente vai trazer o resultado. Então, está aí uma boa matéria para a gente trazer amanhã, viu, Gilberto? Você já fica com essa responsabilidade, porque tradicionalmente as pessoas visitam os jazigos. Nós temos cemitério em inconstância de funcionamento, pelas razões que todos sabem, mas e como ficará o dia de todos os santos e também o dia de finados dessa vez, né? É o que eles vão resolver em reunião hoje. E a reportagem vai trazer, então, o que eles resolveram lá em matéria completa na edição de amanhã. Por hoje, de minha parte, estou satisfeito aí, viu, Gilberto? Muito satisfeito, porque sempre o atendimento deles aí, para a gente aqui, nunca foi negado e sempre falaram. E, enfim, nós temos aqui uma gratidão aí por vocês, pelo menos por esse canal aberto de informação, que não é para nós, é para o ouvinte, né? Que bom que vocês entenderam que o ouvinte é que precisa saber disso, né? E, pela gentileza, mais uma vez, agradeço aqui de minha parte, Beto. É, eu também agradeço aqui o Nelson Miguel por nos receber aqui e estaremos sempre aí, né? Sempre que tiver alguma informação nova, nós estaremos à disposição também. Nós que agradecemos a visita de vocês, a oportunidade de poder dar esse esclarecimento e agradecer à população matonense. Estamos aqui de portas abertas.